Esse é o modelo Wrangler All-Terrain Adventure da Goodyear. Para você que gosta de lugares pouco explorados, de dominar trilhas e estradas, de enfrentar desafios, te apresento o seu novo companheiro, o melhor pneu para uso em qualquer terreno. Os pneus Wrangler proporcionam durabilidade, tração e versatilidade. Inspirados nos terrenos e situações mais difíceis que você pode enfrentar. Sua tração em pisos molhados impressiona mesmo os mais céticos. E não apenas de força foi feito esse pneu, mas também de inovações tecnológicas. Ele foi desenvolvido com a DuraWall, uma tecnologia que oferece proteção extra do ombro. Entregando performance, design, estabilidade e agilidade mesmo em terrenos difíceis, este é o pneu aventureiro da Goodyear. E olha que legal, você encontra ele com letras brancas. Bacana, né?